Cruzamento pra área, por baixo, Marcelo Moreno, a bola bateu nele, vindo de trás, Leandro Domingues, chutou, gol! Gol! Do Cruzeiro! Felipe Santana contra! Os jogadores do Figueirense ficam se lamentando dentro da área! Na jogada do Leandro Domingues, ele acreditou, tocou e contou com a ajuda do Felipe Santana! O Cruzeiro tira o primeiro zero do placar! O Cruzeiro sai na frente! 1 a 0 pra cima do Figueirense, Bob Faria! A arrancada do Domingues foi espetacular!